Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O último suspeito de planejar ataque terrorista nas Olimpíadas foi preso neste domingo em Mato Grosso. Vamos voltar a conversar com o repórter João Pedro Neto que traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi João Pedro. Oi Daniel, isso mesmo, essa prisão do último procurado e suspeito de planejar ataques terroristas durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro aconteceu na noite de ontem, na noite deste domingo, na cidade de Comodoro, no estado do Mato Grosso, a mais de 600 quilômetros da capital Cuiabá. O Ministério da Justiça informou que depois de prestar depoimento às autoridades, esse suspeito vai ser encaminhado, vai ser transferido para a Penitenciária Federal de Campo Grande, um presídio de segurança máxima no estado do Mato Grosso do Sul, onde já estão os outros 11 suspeitos aí de participar desse grupo denominado Defensores da Sharia, que é a lei islâmica. Esse grupo, portanto, foi preso a partir de uma operação deflagrada pela Polícia Federal na última semana, a operação hashtag e essas prisões, elas foram as primeiras realizadas no Brasil com base na lei antiterror. Danieli, bom, mudando um pouco de assunto, neste domingo também o presidente em exercício publicou, foi publicado um artigo do presidente em exercício Michel Temer no jornal Folha de São Paulo, na edição deste domingo, do jornal Folha de São Paulo com o título Construindo a Nossa Paz. Nesse texto, Michel Temer afirma que a primeira condição para se almejar a cidadania é o emprego. Michel Temer afirma isso ao lembrar os quase 12 milhões de desempregados brasileiros que existem hoje no país. E ele afirma que para combater esse problema o governo está adotando uma série de medidas para reorganizar a economia, retomar o crescimento econômico e também gerar mais empregos, retomar a geração de empregos. Entre essas medidas está a redução da máquina administrativa do Estado e também a criação de um teto para os gastos públicos, uma limitação para o crescimento dos gastos públicos, isso por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que já tramita no Congresso Nacional e que deve incluir também os Estados. Michel Temer cita outros desafios que ainda persistem para o governo, entre eles o de levar a taxa de inflação para um nível mais adequado e de baixar a taxa de juros, a taxa básica de juros no país. O presidente em exercício comenta outras medidas para aperfeiçoar a gestão pública no país, entre elas a aprovação da lei de responsabilidade das estatais, que cria critérios mais rígidos, define critérios mais rígidos para nomeação de dirigentes, também para contratações, compras e licitações no âmbito das empresas públicas e empresas estatais. O presidente lembrou justamente a importância do diálogo, da integração entre o poder legislativo e o poder executivo e disse que o Congresso Nacional tem dado apoio a medidas importantes para o país. O presidente em exercício falou ainda sobre os Jogos Olímpicos, que começam daqui a 11 dias no Rio de Janeiro. Michel Temer destacou que o aparato de segurança brasileiro está estruturado para garantir a integridade dos atletas e dos turistas durante o evento. E Michel Temer também comentou algumas medidas que vêm sendo adotadas pelo governo na área social, entre elas o aumento do programa Bolsa Família, um reajuste nos benefícios do programa Bolsa Família, uma priorização para as famílias que têm integrantes com microcefalia no programa Minha Casa Minha Vida e também a criação de novas vagas no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Bom, Daniel, falando agora do dia de hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício Michel Temer já está aqui na sede do Poder Executivo. Agora pela manhã ele tem despachos internos. Na parte da tarde, o presidente em exercício se reúne com o presidente da Associação Paulista de Magistrados, Jaime Martins de Oliveira Neto. Esse encontro, essa audiência está marcada para as três horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Obrigada, João Pedro. Universidades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia já podem contar com mais de 460 milhões de reais para manutenção, custeio e pagamento de assistência estudantil. Desde maio, os valores repassados já ultrapassam 2 bilhões de reais. E em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer enviou mensagem aos pais de crianças e adolescentes. Ele anunciou a liberação de 700 milhões de reais para a educação básica. O ensino nas creches, no ensino primário, o ensino para as crianças em geral, a chamada educação básica, está recebendo do governo federal mais de 700 milhões de reais. Nós estamos entregando esta verba, a educação federal, a educação nacional, está entregando esta verba exatamente para satisfazer as necessidades dos seus filhos. Quanto mais dinheiro vier para o ensino básico, para as creches, para as escolas, onde as crianças iniciam os seus estudos, tanto melhor para as famílias brasileiras. Para frear a alta no preço do milho, a equipe econômica do governo estuda zerar impostos na importação do produto. Houve quebra na safra do grão no Brasil. São 11 milhões de toneladas a menos do previsto de colheita e que, portanto, fará com que os preços do produto sejam elevados neste segundo semestre. E nós estamos criando, então, as condições necessárias para a importação desse milho. Tirar os impostos na chegada, como o PIS, COFINS e a TEC, que é uma taxa de importação de 10% que tem para a proteção de mercado interno. Então, eu vim discutir esse assunto com o presidente. Obviamente, há exemplos que o presidente nos orientou a fazer na questão do feijão. Nós vamos fazer agora na questão do milho também, para fazer uma redução dos preços aqui internamente ou não deixar com que eles ultrapassem os limites razoáveis para que a economia conviva com naturalidade. O Brasil é um dos países precursores no uso de combustíveis renováveis que agridem menos o meio ambiente. O país é o segundo maior produtor do mundo de etanol e biodiesel, o que contribui para a redução dos gases nocivos à natureza. Uma das maiores empresas do mundo em pesquisa na área de agricultura e pecuária, a Embrapa, mobilizada para ajudar o Brasil a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Entre as metas, está de aumentar de 8 para 18% o percentual de biocombustível na matriz energética brasileira. Em 2015, o biodiesel respondia por apenas 2% da matriz. A soja já é consolidada, já tem toda uma logística, todo um pacote tecnológico montado em cima da soja. E você também tem um sebo animal também, em torno de 15%. E outras matérias primas, como algodão, óleo de fritura, que completam o suprimento dessas matérias primas para o biodiesel. A Embrapa estuda outros tipos de matéria-prima, como óleo de dendê e o fruto da macaúba, uma palmeira do centro-oeste. Com isso, a empresa busca também alternativa de renda para as regiões pobres. Hoje, o biodiesel vendido nos postos recebe 7% de mistura de biodiesel, mas já existem veículos movidos 100% a biocombustível. Neste laboratório, na Embrapa Energia, em Brasília, são feitas as pesquisas sobre o biodiesel. Esta é a fase final da produção. O produto mais escuro é o biodiesel e o de baixo, um pouco mais claro, é a glicerina, utilizada na indústria farmacêutica e cosmética. Para cada 10 toneladas de biodiesel, se extrai uma tonelada de glicerina. Só para você ter uma ideia, o diesel contém enxofre na sua composição, que é adicionado para lubrificar melhor os motores. E o biodiesel, ele já cumpre esse papel, ele já faz isso automaticamente, sem precisar da adição do enxofre. Assim como no biodiesel, a Embrapa busca outros materiais para produzir o etanol. Entre eles está o sorco e a mandioca, além de buscar a melhoria na eficiência da produção feita do caldo de cana-de-açúcar. Aqui o processo é bioquímico, por meio de fermentação. O resultado é 51% de etanol e 49% de CO2, que é utilizado principalmente pela indústria de refrigerante. A pesquisa busca a viabilidade da chamada segunda geração do etanol. Na Embrapa a gente tem pesquisas desde o bagaço de cana, que é o mais utilizado, e a gente usa como modelo, que é o que se busca mais no Brasil. Mas a gente também viabiliza a pesquisa para outras matérias-primas. A área energética registrou aumento de emissões de gases do efeito estufa no Brasil nas últimas décadas. Reverter esse quadro é a meta do governo e, para isso, aposta em fontes renováveis, como os biocombustíveis. A meta é ampliar em 18% o uso de biocombustíveis na nossa matriz energética até 2030. E aí nós podemos falar em biodiesel, em etanol. Então, há uma série de ações que já estão sendo pensadas que vão permitir que o Brasil se coloque no rumo de uma economia de baixo carbono. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.